Por que que meu MX Play, meu MX Wallet tava fora do ar? Você vai descobrir agora porque tem uma nova forma de comprar NFT até que não tá no mercado. Então deixa o like, let's embora, pra mais um vídeo. Fala meus brothers, Johnny aqui, começando mais um vídeo pra falar pra vocês a respeito de uma grande novidade e essa eu gostei muito. Um tempo atrás eu tava comprando NFT e, cara, foi um deus desacuda pra achar o dono do NFT. E agora você pode mudar, totalmente. Bom, tô aqui no site da WemX Play, tá? Você vai entrar no WemX Play, tá aqui bacana, os jogos. Inclusive eu achei que tá muito bonito esse site aqui. E tá aqui, ó, NFT New. Você vai clicar no NFT New, você vai ver o... tem aqui do ladinho que você pode mudar pra português, tá? Conecta sua carteira, piriri, pororo. Olha, NFT popular do dia. Tem aqui alguns NFTs, né? Personagens do Mirfoa, Ross e outros jogos aqui. Bom, eu não jogo Ross, né? Então eu quero aqui, ó, Mirfoa. Legal. Aqui você vai ver os personagens, todos os personagens que são NFT, que já passaram eles pra NFT. Você tem os personagens em leilão, né? Você pode clicar e comprar, tem um preço aqui. Você pode fazer a filtragem pelo poder, Rainforge, classe e por aí vai. E você pode ver também os personagens que não estão à venda. Vamos procurar aqui, ó, Badalhoca. Vamos ver. Tá aqui o Badalhoca. Aí você clica aqui no Badalhoca. Aí tá aqui, ó, uma taxa de gas, que é uma taxa, um valorzinho, né? Será incorrida ao fazer a proposta ao comprar. Ou seja, você vai pagar uma taxa no momento da proposta. A proposta pode ser feita a qualquer momento, antes de ser aceita pelo vendedor. Uma taxa de gas será incorrida ao retirar uma proposta. A proposta é válida por sete dias. Se o vendedor aceitar a proposta dentro desse período, a compra será concluída. Você fez uma proposta pra mim, eu vi lá, dentro de sete dias eu achei que tá ok. Beleza, eu pego e compro. E aqui você vê se já tem algum leilão, algum lance. Isso é legal. Isso é legal por quê? Igual o Badalhoca, eu quero fazer leilão dele. Você pode fazer leilão aqui, né? Aqui tá a classe, o Rainforce, o level, o nome do personagem, o Power Score. Tá aqui, 210 mil. Será que a gente consegue mais detalhes aqui? Hum, acho que não. Bom, vamos fazer uma proposta aqui. Vamos ver quanto que eles estão cobrando. Beleza, vou conectar aqui com a minha Play Wallet. Tem que estar instalada no seu celular, tudo bonitinho e tal. Aí você conecta com a tua Play Wallet pra fazer a proposta do seu personagem. A nova versão da Play Wallet, vou atualizar. Provavelmente você vai ter que atualizar a sua. Em seguida, eu logo com a Play Wallet aqui pra gente ver. Cara, isso é sensacional. Vamos ver quanto que é essa taxa de proposta, né? Tem que ser baixa. E isso é legal, porque às vezes você vê um boneco aí que você quer. Cara, você viu no jogo, ou viu em algum lugar, quero fazer uma proposta. Quero comprar teu boneco. Você aceita o que você quiser, né? Se você aceitar dentro de sete dias, beleza. Fecha o negócio, tem aquela taxinha de... Eles sempre cobraram uma taxa, né? Logou com a minha carteira. Perfeito. Ó, o que tá falando da proposta, piriripa, roró, né? Político, eu concordo. Ninguém lê. É bom ler, tá? Proposta de sete dias. Ah, eu vou pagar no Badalhoca 400 Wemix. Aí tem uma taxa de gas aqui de 1 Wemix. Você tem que ter esse Wemix na carteira. Vai dar 23 centavos de dólar. Se eu fizesse a proposta de 4 mil. 23 centavos de dólar. Então, você vai fazer a proposta. Aí tá aqui, ó. Apenas o valor inicial com base no lance anterior será cobrado. Uma taxa de gasto será incorrida, né? Vocês vão cobrar a taxa de transação durante o lance. A taxa pode variar em tempo real. Se não houver lance superiores nas próximas três horas, após o seu lance, você será o ganhador. Então, eu posso vender o Badalhoca por leilão. Só pra você entender bem. Eu coloco aqui um valor de leilão. Então, quem quiser comprar o boneco vai poder ficar dando proposta de fazer lance. Então, a forma de você vender o teu personagem pela melhor proposta é essa. Vamos dar uma olhada aqui pra gente entender um pouco mais como é que tá funcionando. Isso é entrando em algum personagem que tá com proposta de leilão. Belezinha, ó. Cliquei aqui, ó. Selecionei só os que estão em proposta, tá? O cara fez uma proposta aqui, ó. Pra esse aqui. Esse aqui eu vou abrir. Esse aqui, né? Três Wemicks. Tem três Wemicks aqui. Esse aqui já botou 3.10, ó. Não significa que tá à venda, tá, pessoal? Fizeram proposta. Agora, tem personagem também que tá em leilão. Vamos ver. Ó, vamos ver esse guerreiro aqui. Esse guerreiro aqui tá em leilão. Ó. 1.3 Wemicks. Não teve lance nenhum. Participar do leilão. Quando houver um liciante superior, é possível pagar a diferença pra fazer um lance mais alto. Então, você vai pegar aqui e vai fazer uma proposta pro cara, ó. Pago, ó lá, 1,7... É 2 mil, né? Tá 2 mil aqui, ó. Tá 4. Fiquei na dúvida agora, hein? Não, é 9,5, 10... É isso mesmo, ó. Então, aí, a galera vai dando taxa aqui e é vendido o boneco pelo maior preço, pela maior taxa. Quando for vender o badalho, ó, que eu vou botar em leilão, hein? A gente tava falando de leilão esses dias, né? Isso é muito legal. Mas eu quero saber de você. E aí? Você já tá conseguindo conectar na tua Play Wallet? Tá tudo bonitinho? Gostou dessa forma? De comprar agora NFT? Você pode fazer um lance pro cara. De repente, você faz um lance tentador. O cara nem tá pensando em vender, mas anima. Ou você pode tentar comprar em leilão algum personagem. Bom, vamos ver como é que isso vai funcionar. Vamos entrar mais a fundo nisso depois. Eu vou ficando por aqui. Quem quer entrar em contato comigo tem um grupo do Telegram, t.me barra canal do Johnny. E o nosso e-mail que tá aí na tela. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.